O Serviço de Registro e Verificação Empresarial e o Ministro Coordenador dos Assuntos Econômicos prometem efetuar a revisão da Lei do Comércio para controlar as empresas no país. O Governo vai efetuar uma revisão à Lei de Comércio nº 10 para 2016, no sentido de controlar rigorosamente as empresas no país. De acordo com o Diretor Executivo do Serviço de Registro e Verificação Empresarial, Florencio Sanzes, o Governo quer atribuir a licença de negócio de forma específica aos investidores. A política de revisão irá garantir o controle. Se uma empresa tiver registro em hotelaria, não se pode fazer outro investimento. Assim, o Governo pode assegurar o controle, uma vez que a lei atual dá maior flexibilidade às empresas. O Executivo destaca, contudo, a complexidade de controlar as empresas, visto que o país está a adoptar o mercado livre. A adoção do mercado livre não está prevista no decreto de lei, mas sim da Constituição da Artetel, e por isso, o Governo deve ter normas complementares para garantir o desenvolvimento das atividades do setor público, privado e cooperativa. O Serviço de Registro e Verificação Empresarial atribuiu-se, desde 2021, mais licenças de investimento a 35 mil empresas. José Araújo, Raimundo da Conceição, RTT Alim.